Eu, em princípio, agradeço ao doutor João Tinoco pela cirurgia, que depois de aproximadamente 20 anos eu sofria de um problema cardíaco, né? Eu tinha uma artéria necrosada, se não lembro, 1999 é o ano 2000. E fui orientado pelo doutor Mário Bressan e agradeço também ao doutor Luiz Eduardo e ao doutor João pela cirurgia e pelo sucesso que eu estou tendo com a cirurgia que foi com a desobstrução dessa artéria. Então eu agradeço muito, estou agora aguardando um time de futebol para me jogar, porque eu agora já tenho condições até de jogar futebol, mas futebol de botão, bem entendido. Então eu saúdo o doutor João e agradeço muito. Muito obrigado, doutor João, agradeço mais uma vez.